Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma maneira muito fácil de criar um GIF, aquelas imagens animadas que vemos com frequência na internet. O GIF, na maioria das vezes, é usado para efeitos cômicos. Esse formato de arquivo foi criado em 1987 e até hoje vem sendo bastante utilizado, principalmente para efeitos humorísticos. Os GIFs podem ser criados através de fotos, vídeos, podem ser combinados diversas imagens em um mesmo arquivo, podemos inserir letras, enfim, existem diversas possibilidades na hora de criar um GIF. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar um GIF, seja através de um vídeo no YouTube ou então de uma foto que você tenha no computador. Então chega de enrolação e vamos lá. Na hora de criar um GIF você pode fazer através de programas, como é o caso do Adobe Photoshop, Green to GIF e o GIF Cam, por exemplo. Mas pode acontecer de você não ter nenhum desses programas instalados. Então a solução que eu vou mostrar para você é como você cria um GIF totalmente online sem precisar instalar nenhum programa. A gente vai utilizar um site chamado GIF.com, que é esse site que está aqui na tela. Eu acredito que esse seja o maior site de GIFs do mundo. Existe uma biblioteca impressionante com GIFs de diversos estilos. Recomendo que você dê uma olhada posteriormente para visualizar alguns conteúdos disponíveis aí no site. Para criar o nosso GIF, a gente vai clicar aqui no botão Create, esse botão aqui no lado superior direito. Vou clicar aqui em Create. Depois de clicar a gente vai ter aqui quatro opções, que é o GIF Maker, que é onde a gente cria um GIF através de um vídeo, seja um vídeo que esteja na internet ou que esteja no nosso computador. Tem a opção Slideshow, que é uma opção para a gente criar apresentação de slide, mas eu não vou abordar aqui no vídeo. GIF Caption, que é para a gente fazer um GIF através de uma foto, inserir uma animação em texto e o GIF Editor, que é onde a gente consegue editar um GIF. Se você tem um GIF no seu computador e quer editar, é essa opção que você vai selecionar. Aqui no vídeo eu vou mostrar a opção GIF Maker, que já está selecionado aqui e onde a gente vai criar um GIF através de um vídeo do YouTube. E depois eu vou criar uma aqui no GIF Caption, para mostrar como funciona para criar um GIF através de uma foto. Então, você pode selecionar um vídeo na internet, pode ser um vídeo que esteja no seu computador ou lá no YouTube. Eu vou selecionar um vídeo aqui, que eu andei pensando aqui nesse vídeo para fazer o GIF. Eu pensei nesse vídeo aqui de um comercial da OLX, do compadre Washington, que é bem engraçado. Acho que dá para a gente fazer um GIF bem bacana. Então, o que a gente vai fazer? Vai copiar aqui o endereço do vídeo. A gente vai voltar aqui na ferramenta e vai colar aqui o endereço do vídeo. Automaticamente a ferramenta já vai ler esse vídeo e vai trazer para nós aqui uma miniatura de como ficaria esse GIF. Então, aqui embaixo a gente tem alguns controles, que é onde o GIF vai começar. Start Time está em zero, então do início do vídeo e vai ter uma duração de três segundos, ou seja, ele fica em loop. Ele fica travado nesses três segundos, iniciando do zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar essa barra onde eu quero que comece o meu GIF. Pode ser que dá um pouquinho de trabalho dependendo do seu vídeo, mas é mais ou menos isso que você vai ter que fazer no seu vídeo. Posicionei aqui mais ou menos onde eu quero e vou diminuir aqui a duração. Vamos ver como vai ficar. Aqui eu já encontrei mais ou menos um trecho que vai ficar bacana. Está começando aqui mais ou menos nos seis segundos, com a duração de 1.8 segundos. Então, o compadre Washington fala, que abundância, e a mulher dá aquela olhadinha assim, que abundância, eu acho que fica um GIF bacana. O que a gente faz agora? Vamos colocar aqui uma descrição, um texto no nosso GIF. Então, vou digitar aqui, que abundância. Então, aqui a gente já tem praticamente o GIF pronto já. Se eu passo o mouse aqui em cima do texto, parece ser essa mãozinha que a gente pode posicionar, movimentar o texto em cima do GIF e também diminuir o tamanho aqui na lateral. Mais para baixo, a gente tem alguns estilos aqui, por exemplo, eu quero mudar a fonte, quero deixar em formato de legenda, um subtítulo, colocar a cor no texto. Aí você vai personalizar da forma que você quiser. Eu vou deixar aqui o padrão mesmo, em branco. Acho que ficou bacana aqui. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Clicar aqui no botão Create GIF. Vou clicar aqui em Create GIF e a ferramenta já vai processar aqui o nosso GIF. Está pronto aqui o nosso GIF. Praticamente em dois minutos a gente conseguiu criar um GIF bacana através de um vídeo na internet. O que a gente pode fazer? Copiar o link para enviar para um amigo, para postar no Facebook, enviar no WhatsApp, enfim. A gente pode fazer aqui também o download. Você pode baixar, deixar salvo no seu computador, transferir para o seu celular para enviar para alguém. Então é bem bacana essa ferramenta aqui, bem completa quando se trata de GIF. Eu vou copiar aqui o link, selecionar o primeiro link e vou colar aqui para você ver. Então está aqui o nosso GIF. O primeiro GIF está feito. Agora eu vou voltar aqui e vou clicar aqui no botão Create novamente e vou selecionar a opção GIF Caption, que a gente vai criar um GIF através de uma imagem. Então o que eu vou fazer? Eu posso salvar essa imagem no computador ou usar uma imagem da internet. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa imagem aqui também do compadre Washington, ele dentro da caixa de som aqui. O que eu quero fazer? Eu quero usar essa imagem para criar o GIF. Então você pode tanto copiar a URL e colar aqui ou então salvar a imagem no seu computador. Eu salvei a imagem no computador, então eu vou selecionar a seguinte opção, Browse, que daí eu vou procurar essa imagem dentro do computador. Então está aqui já a minha imagem, ele já carregou aqui. O que eu vou fazer? Vou inserir o texto. Aí eu escrevi aqui, sabe de nada inocente. Como você pode ver, o GIF não tem nenhuma animação, porque é através de uma foto, mas aqui embaixo a gente consegue animar o texto. Por exemplo, tem algumas opções aqui. Se eu clicar nessa Wave, que é a onda, ele vai ficar com o meu texto em formato de onda. Ah, eu quero aqui um fade. Ele vai ficar sumindo e aparecendo. Então, não tem muita graça igual fazer um GIF de um vídeo, mas é uma forma legal de fazer um GIF de um amigo, por exemplo. Utilizar a foto de um produto. Enfim, são várias as opções que você pode utilizar. Você pode também trocar a fonte, a cor, enfim, você que vai escolher de acordo com a sua necessidade. Beleza? Depois de pronto, depois de feito o seu GIF, o que você vai fazer? A mesma coisa, clicar aqui no botão Create GIF. A ferramenta vai processar esse GIF e aproximadamente em mais dois minutos a gente criou um outro GIF aqui, o Sabe de Nada é Inocente. Aí você pode também copiar o link ou fazer o download e enviar e compartilhar para sua rede de contato. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Aproveita e já deixa aquele like no vídeo, que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui no canal também e aproveita e vê esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Acredito que você vai gostar dele bastante também. Jóia? Um abraço e até a próxima.